E agora sou eu, com medo de mim, com medo do fim, acabou, mas quem diria? E agora sou eu, de frente ao espelho, olhos de espelho, o que vem foi toda a vida. E agora sou eu, com medo de mim, 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 com medo de Se acabou você, eu quero tudo E também vai ter, vai ter, vai ter Seu amor, não esperava minha Mas se o vida fosse acabar, queria te ajudar E agora sou eu, tô medo de mim Tão perto do fim, acabou com a sede de vida E agora sou eu, de frente ao espelho Olhos lestes em menos, o que fez foi gola a minha E agora sou eu, tô medo de mim Tão perto do fim, acabou com a sede de vida E agora sou eu, de frente ao espelho Olhos lestes em menos, o que fez foi gola a minha Estamos��vita dos três bonitas grandes Em menos, o que fez foi gola a minha Oh, meu amor Aérea Oh, meu amor Ah Ah Ah